Música Estamos de volta em sua companhia, primeiro bloco da terça-feira é a sua revista eletrônica local, sempre acompanhando perto o giro da notícia e principalmente as festas, badalações, lançamentos e muito mais. Você acompanha aqui comigo, sempre antenado e levar para você o melhor do giro da notícia social e acompanhar de perto um pouco mais de toda a movimentação social da Cidade de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência. E o programa conversa com a super banda Mega Hits, eles são recém-formados, é uma banda baile, diga-se de passagem. Eu tenho comigo aqui o Alas Rodrigues, que além de vocal, ele é o Mr. Espírito Santo, aliás, Mr. Guarapari 2016. Vamos conversar também com a Larissa Andrade, nossa querida amiga também, que além de cantora, está participando da banda. Ela foi vencedora na categoria Banda do primeiro Festival Bande FM de Música. Tem também outro vencedor, que é o Vini Moraes, que venceu na categoria Solo no Festival Bande FM de Música. Tem também os músicos o Miguel Ângelo no sax e o Del no violão. Vamos conversar e escutar um pouco mais dessa banda baile Mega Hits. Tudo bem com vocês, né? Tudo ótimo. Quero conversar com o Alas Rodrigues, falar um pouquinho de você. Você é dançarino, músico, cantor, venceu o concurso Mr. 2016, participou do Mr. Espírito Santo. Quero falar um pouco dessa experiência sua. Isso mesmo. Uma boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um prazer mais uma vez estar no seu programa, Alfredo. E, de antemão, eu queria agradecer a oportunidade a toda a cidade que compartilhou, que me ajudou na época do concurso. Fiquei muito feliz de estar representando a cidade. Foi um concurso muito bom. Ele me abriu algumas portas e teve muita importância o nosso estilo na minha vida de Mr. Muito bacana. Gente, ele esteve aqui quando ele foi, na época, para o concurso. Eu tenho fotos, inclusive, dele, do Alas Rodrigues, que eu queria exibir. Falar um pouco dessa importância. Você ganhou o Mr. Guarapari e foi para o concurso no Estado. Isso. Aí, chegando no Estado, eu fiquei entre os dez finalistas. Fiquei em oitavo lugar. Logo em seguida, eu participei do concurso Beleza Negra e fiquei em terceiro lugar também, como o afrodescendente mais belo do ano de 2015, em terceiro lugar. E agora eu volto em dezembro a estar trabalhando na área da moda também. Em breve vocês vão saber novidades aí do Mr. Guarapari. Muito bacana. Você é bem versátil, né? Essa questão do Mr. foi mais uma oportunidade que surgiu para você. Você não tinha nem intenção de ir para o concurso Beleza, nada disso, né? Não. Eu estava um pouco parado na questão artística, né? E eu sempre recebi convites para fazer fotos para a loja. E aí eu resolvi entrar no concurso de maneira despretensiosa. E não esperava, assim, ficar entre os dez, assim, foi uma felicidade muito grande. Agora vale lembrar, né, Alas, que você também, na questão artística, você é mais da música, né? Mais da dança, do vocal, do canto. Você atua mais nessa área, né? Isso. Na parte de produção de palco, assim, é mais a minha área. Então, assim, eu consigo transitar fazendo algumas canções cantando, alguma coisa dançando, mas no geral a parte de coordenação artística do que rola no show é a parte, assim, que eu me identifico mais. Que legal. Você seria um diretor, mais ou menos, de cena da banda, né? Você monta toda a estrutura da banda no sentido de palco mesmo, iluminação, tal figurino, e você faz um apanhado geral nisso. Correto. E, assim, organizo e participo. O diferencial tá junto também, porque aí eu não boto o pessoal enrascada, né, Larissa? A Larissa confia, porque ela sabe que eu vou estar no palco junto com ela, então ela confia bastante. É verdade, né, Larissa? E outra coisa, né? Se tiver que estar junto com a Carol ali, estão juntos, né? Estão remando juntos, né? Tem muitos anos de amizade aqui, já. Muito bacana. Quero conversar com você agora, Larissa, e falar um pouquinho. A Larissa Andrade, gente, é cantora, compositora também, tá? Além de ter um trabalho solo, tá participando da banda Mega Hits, que era falar um pouco do concurso Bande FM de Música, que foi esse ano o primeiro, que eu acho importante o espaço pra vocês, músicos e cantores, e você vencedora, né? E lembrando, tá, gente, que foi um concurso de música com artistas de Guarapari, né, Larissa? É bom a gente frisar isso, né? É, bom sim, e com músicas autorais, né? Porque o critério do concurso era você se inscrever com a sua música autoral. E, pra ser sincera, eu nem esperava, não. Foi uma surpresa, foi muita surpresa. É mesmo, né? Foi. Você achava que você sentia condições, mas o primeiro lugar é assim? Não, não imaginava. E isso aí a gente sabe que abre muitas portas, né? Você hoje ter uma música na rádio, não é qualquer pessoa que tem, que vai poder, né, ter esse... E a gente tá gravando ela já, de repente, agora já em novembro a gente já vai estar. Que bacana. A categoria sua foi banda, né, Larissa? Foi. Larissa Andrade, banda, né? Isso. Qual foi a música que foi vencedora? Tá Enganado. Ah, muito bacana. A gente tá enganado. Tem umas fotos aí da Mega Hits, que é essa banda, essa formação nova, que já já eu vou falar sobre essa formação, que foi uma ideia do Alassio Rodrigues. A gente vai conversar um pouquinho agora com o Vini Moraes também, falar um pouco ainda do concurso Bande FM de Música, que foi o primeiro realizado. E você, na categoria solo, foi o grande vencedor. É, foi bacana demais, né? É, porque o músico busca as oportunidades e dessa vez deu certo, né? Já tinha anos que a gente tava atrás disso. Tenho reconhecimento dentro de Guarapari. E me inscrevi, corri atrás mesmo e tal, ensaios pesados e deu tudo certo no final. E acabou levando, deu tudo certo, né? É bacana. E qual foi a música que você deixou? É a música, mais uma vez, embriagado. Tá gravando também ela. É uma música autoral? É autoral também, né? Também, todas inéditas, né? As músicas da inscrição da competição foram autorais. Todas elas. E a música cantada na final, que foi classificada e julgada pelos jurados, é autoral também. Gente, olha, vale lembrar, tá? Eu sempre lembro que isso é importante a gente, né? Sempre defender o que é nosso. Que todos os integrantes aqui da banda, todos os artistas que estão aqui, são de Guarapari. São filhos de Guarapari. Isso que é importante pra gente valorizar, né? O artístico da nossa terra, os valores, os talentos da nossa terra também. Quero conversar um pouquinho com o Miguel Ângelo, que é do sax também, que é de Guarapari, apesar de tímido, né, Miguel? Tudo bem? Tudo bem. O que é o seu envolvimento com a música? Isso dá de muitos anos. Como é que você chegou no sax, que é um instrumento tão sofisticado, né? Eu comecei no sax quando tinha 16 anos. Antes foi tão uma história meio engraçada, que a gente ganhou uma flauta, flauta doce, comecei uma flauta doce, comecei a tocar, a desenvolver, e com o tempo, minha mãe viu e me botou na aula de música. Nesse tempo, nesse período, fiquei um ano desenvolvendo, comecei a tocar, já tava tocando na orquestra, na igreja, já desenvolvi muito, muito, muito bem em um ano. Que legal, você é um instrumento de sopro, que é a flauta doce, o sax também, lógico, mas você já tinha, digamos assim, uma orientação autodidata, né? Você sozinho foi, Manuzinho, aprendeu a tocar as notas e tal. Aprendi na flauta sozinho, não tinha noção nenhuma, só vi lá como se fazia as notas e nessa comecei a tocar e, graças a Deus, eu consegui desenvolver bem. Nesse período, quando eu consegui começar a tocar, minha mãe me colocou na aula de música. Aí que eu comecei a aprender o saxofone. A parte técnica, né? O saxofone foi uma vontade sua, pessoal mesmo, ou você descobriu o saxo, assim, depois da flauta doce? Descobriu depois da flauta doce. A sonoridade, a vontade, né? A intimidade com o instrumento, né? Sim. Muito bom, a gente conversar agora com o nosso violão, que é o Del, que é de Guarapari, tudo bem? Tudo bem. Esse movimento com a Mega Ritz agora também é um novo trabalho pra você, né? Mais experiência, né, com o músico? Com certeza, eu já trabalhava com a Larissa Andrade desde antes dessa Mega Ritz, desde que começou esse ano, né, Larissa? Começou esse ano já trabalhando junto. Eu entrei com ela pra trabalhar na parte de produção, na parte autoral, a música que ela ganhou no festival, uma música minha, entendeu? Parabéns, bacana. Música minha e a gente já correu atrás, acreditou nela e se inscrevemos e graças a Deus ela acabou ganhando, viu? Muito bom. Falando da música, né, a gente pediu pra Larissa Andrade defender a música oficialmente para o nosso público, a música vencedora. A música na categoria banda, Larissa Andrade, foi a vencedora do primeiro concurso, que foi o Festival Banjo FM de Música, aconteceu em grande estilo lá na Praia do Morro. E o nome da música, eu quero que você fale, e o autor também. Tá enganado, Del Flam Bispo. Vamos lá, com Larissa Andrade, vamos escutar. Música Tá enganado, se achar que está me enganando, eu não quero mais ficar aqui chorando, sofrendo por amor, vou zoar a terra de glória, quando te vi pela primeira vez. Foi na balada que tudo se fez, você chegou com a breja na mão, com aquele papo de sedução. Aquele sorriso, fado chamoso, olhar envolvente, moreno gostoso, chegar chegando sem medo de encarar, Olho no olho, foi fácil de se apaixonar. Ah, bem! Tá enganado, se achar que está me enganando, eu não quero mais ficar aqui chorando, sofrendo por amor, vou zoar. Tá enganado, se achar que está me enganando, eu não quero mais ficar aqui chorando, sofrendo por amor, vou zoar, até a minha glória. Muito bom! Música vencedora categoria Banda. Temos aí Larissa Andrade, vencedora do primeiro festival Bande FM de Música, muito bacana. Essa música, Larissa, ela é um pouco sertaneja, um pouco axela, tem umas pegadas assim, nesses ritmos, né? Sim, quando eu pedi o Del, né, algumas músicas que ele compôs pra mim, aí ele, mas me conta um pouco da sua história, pra mim ter uma ideia. Foi até engraçado, né, Del? Porque dos meus insucessos amorosos, saiu essa música aí. Que legal! Saiu essa música aí. Mas, olha, mas dizem, né, que as grandes músicas românticas são feitas justamente dos insucessos amorosos, né? Dizem que o Roberto Carlos compõe muito bem quando justamente sofre por amor, né? É mais ou menos isso, né? E aí ela tem essa composição de sertanejo, né? Sertanejo universitário. É uma música pra cima, apesar do insucesso amoroso, né? E no finalzinho aí eu queria uma coisa diferente, queria fazer uma coisa que não fosse igual que a gente tava no mercado que tá muito sertanejo, né? Então eu queria puxar pro sertanejo, mas que fizesse uma coisa diferencial, que é um hip hopzinho, meio falado no final da música. Ela tem essa surpresa aí. Você, como cantora, que eu já acompanhei de oportunidades, você já tocou em festas nossas aqui da TV e tantas outras oportunidades, eu vejo que você privilegia muito o ritmo, você é uma cantora muito de ritmo, né? Você gosta, né? Gosto. Você não é muito cantora de ficar em banquinho e violão, não, né? Você gosta de extrapolar. É, e eu quando... Você conhece a mamãe muito bem, quando eu era mais nova, mamãe, não, minha filha, peraí, vou te colocar aqui nos teclados e voz aqui das festas do Poço de Saúde. E eu falava, não, mãe, eu quero banda, meu negócio é banda, eu gosto de banda, eu gosto de dançar, de cantar, é isso que eu gosto. Muito bacana e faz muito bem. Parabéns, tá? Vamos agora conversar um pouquinho e pedir também. A gente não tem tempo de produção nem pra terminar esse bloco, então no segundo bloco, tá? A gente vai pedir pro Vini tocar a música vencedora e a gente vai escutar um pouquinho também, tá bom? É isso aí, gente. Eu vou fazer um pequeno intervalo rapidinho, tá? Intervalo rapidinho. Na volta tem mais música com a Mega Hit. Intervalo, volto já. Intervalo, volto já. Obrigado.